E os bons resultados de programas do Servas, como o Núcleo Valores de Minas, aqui em BH, estão atraindo a atenção de artistas, celebridades e personalidades de renome em todo o país. Hoje, o cantor e compositor Gabriel, o Pensador, e a presidente do Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna, visitaram o Plug Minas, Centro de Formação e Experimentação Digital. Gabriel, o Pensador, e Viviane Senna, na visita ao Plug Minas, fotos e apresentações. Até quem está acostumado com a fama, aproveitou para Tietar. Acompanhado da presidente do Servas, Andréa Neves, eles conheceram alguns dos núcleos que integram o Plug Minas. O projeto atende cerca de 3 mil jovens no Estado e serve de inspiração. Aproveitar um espaço desse, que foi uma FEBEM, para gerar atividades produtivas, criativas e do bem para a garotada, é um trabalho que merece nosso aplauso. O Plug Minas existe há quase dois anos e promove inclusão e capacitação de jovens de escolas públicas. As visitas que recebeu hoje demonstram amadurecimento do projeto e a aproximação com outras iniciativas semelhantes. É isso que nós precisamos fazer com crianças e jovens brasileiros, dar uma oportunidade, a mesma que nós tivemos, na nossa família, na nossa escola, que eles possam realmente ter essa mesma oportunidade de ter educação de qualidade, saúde, condições para eles se desenvolverem como pessoas. E esse é um trabalho que Minas está fazendo nesse espaço do Plug. As pessoas que trabalham com responsabilidade pelo país estão, de alguma forma, se encontrando e ficando mais próximas. Uma oportunidade muito especial para cada um de nós.